Eu tô com a puta, com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta, com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta, com a puta Você é mais uma noite aqui Eu tô com a puta